Então ó, já deixa aquele likezão, compartilha, se inscreve aí e tamo junto, é nóis, hein tropinha. Vai ficar meu primeiro? Não vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo? Aí tu esculachou, né, bro? Já. Aí durante a semana ele não quer jogar com a gente pra ficar fazendo cacas, esse cara é vendido! Cala a boca, cara, adiantei hora o mês inteiro, filho. Tá com a esteritinha já, bro? Mano, pior que não, hein, Lilia. Tô com 29, 29. Aí, ó. 9? Não, 29 não, Lilia, 21, se pá. 21, a falta de 19 é isso mesmo. Tá fazendo o quê? 5 e 4? Tá fazendo 5, 5 e meia, ontem eu fiz 4. Cara, ontem foi assim, maluco pra ter mais de 5 horas da manhã. Cuidado, ontem não foi muito dinheiro, velho. Ah, vai tomar no c**, mano, mentira que os caras não morreram, cara. Cara, vai trocar o solo aí, ó. Eu marquei aqui, filho, vocês queiram outro lugar. Eu tava seguindo aqui, velho. Segui o Guralos. Eu nem ganhei aqui. Fala, meu patrão, eu só vim junto também, mano. Eu segui alguém, eu segui mano, o Max. É louco, não segui eu nada. Hum, fui eu nada. Bora. Ainda. É o Flamengo. Os caras já subiu. Relaxa. Mas perde aqui aí, speed mais, mais, troca. Ah, agora eu morri. Vai, que me abertão aqui. Cai, mano, né? Tá finando, velho. Vou calar parado. Minha no sangue, mano. Minha no sangue, mano. Detém um ali, detém um ali, cagação. Boa. Fica para o outro, cagação. Cega daqui, vai, cega daqui. Ih, tomei costas, vinha. Tomei costas. Morri, morri, morri. Eu troquei Q1 ainda com o cara. Eu tô indo nesse das costas aqui. Tô contigo, gorila. Botou gelo, miserável. Boa. Mas é isso aqui, gorila? É isso. Tudo nosso, nada deles. Vamos subir naquilo de lá de cima. Asfalto. Asfalto em gorila foi bala, mano. Asfalto. Eles tão voltando loja. Tá tendo 30 lojas lá. Cadê? Joga pra cá, tropa. Joga pra cá. O cara comigo, mano. Tem que botar porradeira aqui também, ó. Tamo num fight. One fight. Pula aí, pula aí. Não tô à frente aí, ô, mano. Márcio, tem que botar aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. E é mais de um, é mais de um. Tem que ter medo. A galera tomou carpa já. Deu esse cara comigo, velho. Mano, como, mano. E aí, meu garoto. Sabote, sabote. Sabote de novo. Boa. Tem cara lá. Vou já pro nobru, vou já pro nobru. Bora, já pro nobru. Pra subir nele. Então bora. Cadê nobru? Cadê nobru? Comigo, mano. Decapilou aqui. Caramba. O cara é o time dos caras aqui, velho. Mano, tamo mexendo com esse lugar, viado. Meu Deus, cara. Passou. É o time dos caras. Pra parar aqui, velho. Não me doutaram, não. Os caras tem dano pra mim, viado. Quatro caras. Os caras não rusham, filho. Ai, morri, tropa. Só salvar o nobru. Um tiro, um tiro aqui. Um tiro não. O que que vai aqui, rapaziada? Se inscreve aí, deixa o like. Dá quatro moedas aí, mano. Dá quatro moedas aí, dá quatro moedas aí. Dá o quê? Quatro moedas pra ele salvar na... Na loja portátil. Acabou de cair um cara aqui. Acabou de cair um cara aqui, mano. Mas... Dropei, 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 mano. Tá bom, boa. Obrigado. É o time do Dak no Pedrão, tropa. Mano, tem dois aqui já, velho. É o time dos caras aqui, mano. Tem comigo. Tá na casa amarela. Ah, mano. E viado. Caraca. Dá pra salvar? Não, volta, eu volto, eu volto. O cara é goreiro. Ó, tem cara ali onde eu marquei também. Mano, você cai aí. Dá pra cair aí, não dá, nobru? Ah, eu caí aqui, cuzão. Eu morri não. Tô. Mano, vou cair no meu loot. Vou dar de maluco aqui, papo reto. Todo respeito, trago. Tá caindo ninguém aqui, não. Dá pra vir. Pedrão, pedrão. Os caras estavam pedrão, minha. Bora lá, mata pedrão. Bora lá, mata pedrão. O time do Dak lá, é? É... Eu matei o Dak aqui, velho. Aí, vi um cara caindo aqui agora, eu acho. Bora, segurei. Bora. Pô, vale o novo futuro, não vale? Vale mesmo? Vale. Eu quero meter o pé, mano. Peguei pra hora. No futuro é o hype, filho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei, graça xixi. Tá aqui na gente. Moleque, ter o pé. Nossa, chumando no boteco. Vambora. Vamos pôr na caça, vamos pôr na caça. Cara, bora lá, bora desse ali. Moleque, pegar um kit aqui nesse loot. Tô com um kit. Cara aí na frente. Pera aí. Mano, dei capa, dei capa. Caralho, que porrada é essa? Pegou um, me salva, me salva. Relaxa, relaxa, relaxa. Burra! Relaxa, carila. Só tranca, só tranca. Tem um colado. Mano, um tira aqui, um tira aqui, velho. Trancou comigo aqui, vai finalizar. Tem, 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 tem. Outra aqui, tropa. Vou adoecer. As duas tuas. Me apre, eu bloqueei. O teu tu vai embaixo se eu não couro. Willa, foi mal ali, gente. Acabou a bala, irmão. Viado, eu fiquei ali tomando tira igual um arrombado no chão. Mano, essa abandonou o gorila, viado. Não, viado, foi maldade não. Ele viu, velho. Mano, tem lógica, tem lógica aqui embaixo, tem lógica aqui embaixo. Moleque, tô soltando o Mike achando que eu tô de taxa toda hora. Tem embaixo que eu, ó. Tem mais? Pés em pé, pés em pézinho. Caiu aí, tropa. Caiu aí, certeza. Calma. 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 Calma, calma. Calma. Mentei, tropa. Fala, cavalo. Seu fã aí, mano, Max. Ô, Mac, 10 XM8 aqui no loot aqui, mano. Bora comprar a caça, velho. É, vou pegar a moneda aqui, ó. Tô com mil moedas, vou lá comprar essa porra. Cai, 40 vivo quase, tá? Tipo, bora. O cara, a casa amarela na minha frente aqui, ó. Entrou o Harry Potter. Entrou a casa amarela agora. Mano, você tá no paraqueles, tá caindo agora, velho. Tu acabou de matar ela. Bora matar a da amarela aqui. Tem mais, eu acho. Tem drone em alguém? Cadê? Bora jogar na caça lá em cima logo, velho. Jantar. Ei, ô, gorila. Tá tendo agora aquele Thomas Koss contra o outro maluco lá, tá ligado? É, eu não tô ligado não, mané. Aham. O Thiago tá brigando, viado. Que é isso, viado? Aí é a resenha. Parece que revoltou, cara. Do carro, o Thiago vai brigar, viado. Peguei balada de 12, rapa. Calma, velho. Valeu, 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 ô, sangue. Caralho, atirando no paraquedas. A fera ali. Viado, mano. Tem um cara aqui, casa branca aqui, viado. Tem dois. Dois. Aqui nessa casa branca aqui, viu? Nessa casa branca aqui, velho. Aqui, nossa? Olha isso. Como é que eu dei esse cara, velho? Acho que ele pulou, velho. Será? É, o homem vem do nada. Eu deixei. Tá irritado, tá aqui comigo. Aqui com medo. Derrubei. Ih, puta porra. Tira aqui, vem vendo. Puta porra, atira do caralho. É, viado. Tira muito por aqui, filho. Decapium, decapium. Murilo. Sai, Murilo. Porra. Foi. Fica suave, novinha. Tira dando aqui do teu jeito. Tira com o cara, né? Direito. Moleque, eu vi maluco no carro. Tira com o dedo. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui na casa comigo. Preciso de equipamento. Detei um aqui. Minha peça tá droppando pra caralho. Caralho, vi aqui. Isso, velho. Caralho, 40% de FPS, velho. Tem cara aí, tem cara aí. Pezinho aí, ó. Pezinho, maior. Vou dar a bala, passa na orelha dele. Não pega. Mano, compa outra caça aqui pra nós aqui. Ih, não consigo opar a caça mais, não. Dura pra moeda, então. Vou fazer a boa, vou fazer a boa. Dropei, drofei. Não dá não, dá não, dá não. Ih, acabou. Cadê? Que a junta é comprar um portal? Dropa aí, gorila. Dropei 600 a moeda aí, né? Dropei 1100, velho. Ai, copa! Tomei tiro de cima, não morro aí. É igreja, igreja. É igreja, é esquadra, viado. É esquadra, é esquadra. Viado, vou usar o portal, troca. Quem quiser, venha. Ah, não tiro da direita aí, mano, Max. 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 Poxa, o portal não vai pra dentro do gás, né, cuzão? Vai sim, vai sim. Não vai, tô tentando tacar dentro do... Em cima da casa não tá indo, não, Max. Tá muito long. E eles tão correndo, tá? Eles tão correndo. Não tá, viado. Eles tão tomando tiro da casa amarela. Eles tão tomando tiro da casa amarela. Eles usam o portal pra cima, eles usam o portal mesmo. Eles usam o portal em cima da Harry Potter, viado. Então, e tem cara a casa amarela, hein? Não ficou dentro do gás ainda na direita, troca. Não pegou o portal ainda. Mano, vamos adiantar a casa amarela aqui, viado. Já encostei. Pode tá quebrando aqui, fi. A gente precisa da porra aí, troca. Viado, reparado, reparado, mano. Não, né? Se dropa. E aí, gulila? Porra, quase que eu me fodo. Minha frente, minha frente aqui, troca. Tá em cima do meu peito, mano. Não tiro, não tiro. Porra, 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 porra. Ah, viado. O cara se salvou, mano. Que derrubou, viado, viado. E tem um aqui. Ai, mano. Isso, viado. Finaliza aqui. Deu dash em mim, deu dash em mim, troca. Satz nele. Um tiro aqui, troca. Deitei aqui. Deitei aqui e cai lá pro pedrão, viado. Cai atrás do gelo. Joga em mim. Vai quebrar meu gelo, viado. E o cara aí se levantou. Valeu. Vai, gulila. Vai tá boa, eu acho que arroxe ali. Ah, não sei lá, não sei lá. Vai dar boa. Marta, não tá em moeda, né? Eu sou o quê? É, encostou em vocês, encostou em vocês aí, mano. Boa, né? Boa, né? Moleque, cera esse gás aqui, caralho. Tem nem kit pra isso, velho. Certa. Vou lá sua mão, né? Vou lá sua mão, né? Vou lá sua mão, né? Boa, tu que tacou o portal ou o Michael? Esse barulhinho? O Michael, pai, a gente vai morrer. Já sai fora da safe. É o Michael, mano. É o Michael, caralho. Michael Utility. Será que o time dos caras tá vivo, velho? Tá, tá, tá. O do Dre tá, o do outro time que deu boia do Contrinho tá aqui. Eu não sei não, velho. Taca muita moeda aí, não, peixe. Você não acha? Taca buga o caixa, querido? Taca um bagulho na caixa aí, não sei nada. Peguei tudo aqui, ó. Joguei pro outro lado aqui, tropa. Os caras devem estar tudo ali naquela guaritinha ali na negativa. Caralho, moleque, mataram muito agora. Viado, bora jogar junto aqui, tropa. Os caras tá vivos ainda. Ó, quase tem um lá, do outro lado. É eles, é eles, é eles, eu acho, tropa. Lá em cima do morro, viado. Aham. Tem um lá, tem um lá. É do time deles, é do time deles. Obrigado, quando aí estão... Eu tô aqui do outro lado, vem. É eles não, é eles não. Caralho, meu irmão. Relaxa, 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 que foi calculado, pai. Tá em casa. Cara, eu não vi que eu tava meado, curão. Gurira, eu te dou a cor, gurira. Eu te dou a cor pro segura, fica aí. Vem já, eu tô daqui, eu tô daqui, só pra implicar mesmo. Ou encosta ali, vou encostar ali naquela porra. Encosta aí, encosta aí, vê se jogaram pra trás, vou atravessar nada. Se ele jogar aqui, tu rebenta. Tá aí, tá aí, tá aí. Tem um cara full direito, tem um cara full direito mirando, tropa. Full direito nesse... Tô rajando, filho. Tô rajando, filho. Tô rajando o garoto de jeep, viado, malucinho. Tô mexendo o marcado ali, caralho. Matou, matou o garoto. Caralho, Malnés, só onde você morreu, velho? Do cara do jeep, mano. Cara do jeep já morreu, velho. Puxou em mim, puxou em mim. Ah, tomei. De alco da direita. Sem estilo, mano. Mano, eu acabei de trocar minha doze velha pela carga extra, esqueci, viado. Tá quebrando essa aqui, hein, chat. Quantas kills? 9, 9, 18, 7, 4, 35 kills. Ai, vim de bocão. Boa, caralho, cavalo. Caralho, porra. Mentira, velho. O cara vai pra pato aqui, mano. Meu Deus, pro golador, velho. Viado. A senso disparou toda, viado. Viado, vou te falar. Se tu mata ele ainda, se pactou, até ganhava os caras atravessando. Pulei, 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 pulei. Bora. É o Pedro Reinaldo do Rabal, né, zi? Caralho, chamou logo de cabuloso, mano. Aí é foda. Tem um squad com nós, tem um squad com nós aqui, troca. Ai! Vambora, bora. Viado, peguei essa parafó aqui, ó. Que tá na frente da casa, troca. Minha cadeira tá... Moleque, tava deitadinho aqui na cadeira já, filho. Molinho. Tá com 20 caras no popó, gorila? Caralho, dois em cima da casa branca e um aqui embaixo. Qual foi, mano, macho? Tá com 20 caras no popó? Tem um comigo, tem um comigo aqui embaixo. Tá com 20 caras, irmão. Tu acha que eu tenho potencial? Pó, ganhando, pó, ganhando. Tem como não. Tem como não, porra. Tem nem que tá tirando uma coisa que eu te herdei aí, papá. Mano Max, tá aqui comigo aqui, mano Max? Mano Max? Mano seu, mano. Tá de porra, que engraçado. Foi isso, hein, viado? Matou, mano Max? Não, tem mais um. Tem um comigo aqui na casa. Pézinho, 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 pézinho aí com vocês. Caralho, rebocou, moleque. Gê, me pede. O Pedro, o Pedro rebocou ele. Ô, agora, agora. É você, caralho. Pulou outro, tá? Viado, pega a visão. Caiu mais cara aí, eu acho. Aí, pro lado da... da torre. Aqui na minha frente, igreja, igreja. Eu só tô de Glock, mas eu vou nele, que eu sou maluco. Fala, mano, Max, tá pipoca. Ganhar um ataque, sei. Max, vou andar atrás. Só pegar a moeda, comprar a casa e sair quebrando. Pézinho, contigo aí no brulho. Um tiro, ele. Vou desgra... Vou desgraçar, ele tá uma barra. O que é um tiro, um tiro, velho? Um tiro, 16. Caralho. One bullet. Boa, meu time, vumbuera. Vumbuera, caralho. Quando eu sou uma clarinha assim, é suave, troca. Sem bala, né, mano? Esqueci de comprar bala. Sem bala de AR também, mano. Mano, alguém quer com a X, troca? Tô de carapina, mano. Dropei, dropei. Dropei aí, mano. Pegou aí? Aqui, o brato, Manoes. Tá mesmo. Eu e o Mayonas achou um negocinho aqui, filho. Vai atrás dele aqui agora, pá. Chapa 2L! O que é isso aí, Mano? Chapa 2L. Ramorela, Ramorela. Marzeira. Não tá viu, não? O menor dano grau, não? Manoes agora só treina grau e cavalinho de pau, filho. Tá maluco. Mota, não sei, não. O degócio pegar no freio de mão. Isso aí, curte. Toda hora cavalinho de pau. O cara tava dano cavalinho de pau com o carro? E empinando, dano grau com o carro também. Empinando grau. Mano, duplo de carro, dano, não. Tá, pô. Joga pra dor pneu. Vai de tudo isso daí. Vai nesse caro, mano, bro. Viado, ele tá subindo, tá subindo, morro. Caralho, vai tomar no cu. Moleque, dropei no meio de um squad do nada, mano, Max. Tá descendo tudo aí de factory. Oxi, e bugou. Não voltei, não. Tá subindo, hein, mano. Bugou, não, né? Você não tinha, eu acho. Eu tinha, tava com 300 moedas, pô. Tá aqui na minha frente, aqui, não, bro. Será que não tinha? Ih, não, não tinha, não. Tomei. Gurila, você só tá focado na luta hoje, velho. Nem sua voz eu escuto, viado. Porra, nem na luta mais eu tô focado, filho. Eu tô pô, paz foda. Eu tô pás foda já. Que isso, não, bro? Comprar do tu aí, mano. Relaxa que eu vou pegar, vou pegar o gura-gura, eu vou pegar. Boa, busco o ombro, busco o ombro. Olha, gurila, tá focadão na luta mesmo, mano. Mancada isso aí, gurila. Viado, até agora eu não achei nem a luta. Eu tô querendo a luta, mano. Eu tô querendo a luta, viado. É, não, bro. Se pegar essa moto aqui, vamos ralar, né? Brata, homem. Tá achando que eu ia te deixar de xereca, mano? Caluco. Para a moto aqui, eu não tenho... Voltou, hein, gurila. Voltou, hein, gurila. Vambora, homem. Eu tô daqui, mano, Mask. E a caça tá nos caras que acabam com a minha vida, hein? É a vingança, mano. Olha agora. A vingança. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo os caras. Tá vindo de fato de fora, né? Tá vindo de fato de fora, né? Aqui na verdade eu te chamo. Tá certo, tá com a garita já eles. Tira um tiro, no bro. Tira um tiro, no bro. Tira um tiro, cara. Tira um tiro, tô rilando, tô rilando, mano. Minha vida. Tá de iris, tá de iris, tá de iris, que eu sou. Vou pegar eles de lado, hein? Ih, fude, eu chego, mano. Vou jogar pra trás, viado. Ah, esses moleque é muito tutelador, seus fila da puta. Dois na árvore, gorila. Uma aqui e outra. Deitei um da árvore. Deitei um da árvore. O da outra árvore tomou dois capas. Botou gelo pra mim. Tá com os caras lá. Caralho, não morre não, viado. Dois capas, deu um tiro. 250 anos de trás, viado. Não caiu. Ah, ó quem tá chegando lá, filho. Deitei o da árvore aqui. Mano, post-mock tem, mas post-mock tem. Ah, essa caça aí não vai sumir enquanto nós não matar todo mundo dos caras, filho. Olha lá, me atirando. Ai, tem um outro gelo ali, eu nem vi. Caraca, é pra direita, dá pra salvar. Gelo, mano, Max. Pô. Pera, eu tô miado, trapa. Fez escalinha, fez escalinha aqui. Mudeu, eu não tenho gelo, não. Mexe boneco, mano, Max. Mexe boneco, mano, Max. Calma, 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 calma. Mexe aí, viado. Vem, vem, vem. Mexe boneco, vai roxar, porra. Tô sem kit, sem gelo. Tô sem kit, sem gelo. Ah, também muito peito. Vou curar geral, vou curar geral, mano, de cura. Vou curar geral. Tá indo aí, hein, porra. Tá indo aí, hein. Porra, a gente vai tá no granada em tu aí, mano, mano. É a vida, né, padrão. Porra, mano. Um tiro, um tiro, um tiro. Tipo, se não, trapa. Tem que aqui? Caiu. Zero bala de doze. Tem, não, tem um não, tem um não. Tô com cinco balas, sabe, velho? Acabei de recarregar ainda. Quero gelo, hein. Cadê, drop kit aí, time? Drop kit aí que eu tô zero, velho. Viado, cadê minha carapina, viado? Minha carapina com o item aqui, viado. Caralho, roubaram meu item, viado. Cadê meu item, tropa? Ó o cara aqui. Caralho, engraçado. Que tu quer? Dá meu item da carapina, viado. Que cara, filha da puta, mano. Não tem minha pica, viado. Não tenho. O cara tá só assistindo o loot e ainda tá roubando o loot dos outros, viado. É um miserável, viado. Ele quer item, quer item. Viado, eu tava de carapina e doze, viado. Do nada eu tava de doze em P40, velho. Tem kit aí, meu marco? Esse nobrão é um desgraçado, viado. Cara, miserável. Tudo bom aí pra você, velho. Tudo bonzão, viado. Ele deve estar na torre, esse cara marcando. Não, tá ponhando muito. Vou pegar tirolesa, hein. Vou tirolesa, velho. Vou botar o tio, capa. Tá aqui, tá aqui na direita, cara. Aqui na direita. Marcos, vai aqui na esquerda. Rilando o kitim, rilando o kitim, mané. Caralho, esse cara... Rilando o kitim, mané. Cuidado pra não se machucar aí, doido. Fiz granada verde aí, ô, mané. É vai de um, tá? Carga isso, filho. Aqui em cima? Ih, tô fora, mano. Ei, filho, tá fora o quê, filho? Sobe, sobe, porra. Ué, como não dá pra fazer isso, cara? Dois caras, dois caras. Gelo, gelo, viado. Caralho, viado. 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 Valeu. Valeu. Ó, minha habilidade tá carregando. Chegando. Tete um. Tete um. Tira todos aí, mano. Tete um, tete um. Caralho. Salve, 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 salve. Meu Deus, mentira isso, viado. Não, não, não. Caralho, não. Tem um cara que... Viado, não, já. Não salva aí alguém, já. Tô lá, galera. Não, já, que meirosa. Cavaleiro. Pô, tem alco e y aqui comigo, mané. O cara tá de carga. Ih, correu. Pinei, tá aqui na minha frente. Queima, mano. Paga aí, seu lugar. Pode ir nele, pode ir nele, pode ir nele. Pegou o lançador, viado. Que fofo. Pô, sem colher, te fudiu. Ai, que isso, viado. Vai atrás, já. Não, bate ele, já. Tem um cara de alco na minha frente, troféu. É que eu morri, viado. Caralho, que isso, viado. Só cabe na troia, viado. Se for morrer, morre lá que eu tô lá de arrocha aqui, mano. Segura, segurando. Calma, matou ele, troféu. Não, morri. Tem dois caras me atirando e eu tô sem críticos, mano. Mata esse cara, viado. Vamos, viado. Tem outro, tem outro, tem outro. Tomando um tiro lá de cima. Tem cara aqui na minha frente, aqui. No, Brux, finaliza algo, irmão. Finaliza, não. Finalizei já, bora. Calda que tá freio, hein, viado. Na quebra, tem gorila. Tu lanza, op, viado. Tô atrás do gelo, tropa. Infinito. Tem o daque todo aqui. Gulio, tu matou da pedra aqui? Matei ninguém, não. Tava mirando lá pra baixo, no mundo mágico. Tô com o molador. Tinha pedra aí. Bora vazando. Tá loja roxa lá, ô, Mané. Certeza. Vai, gê, no teu. Tchau, time do daque. Tchau. Volta pro lado os quatro. Matou os quatro? Matou, cara. Matou aí três. Antes, tá aqui pela resenha, Mané. Pela resenha. Tem munição de AR aí ou maionese? Tô com 120, irmão. Tem um três, irmão. Tem um três, tem um três. Dropei 30, passou aqui. Com nada o dia todo hoje. É literalmente a minha primeira refeição, isso aqui. Hoje eu catabolizei. 35 quilos, vou ficar 70, com certeza. Ai, tem mais 30 quilos, Bruno. Pesar até chora. Pesar até chora. Eu também comi só uma coisa hoje. Vou nessa tirolesa de maluco aqui, sou doido. Pô, não? Estou no mousepad de novo, tropa. É um time inteiro, um time inteiro, gurilo. Deitei um, viado. Chegamos ao Mac e joga. Joga, 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 joga. Eu já tinha de pizza? É, confia. Acho que eu pedi uma pizza mesmo. Vai ter um copo. Portal, portal, portal. Os caras já devem estar aqui pra cima, cuzão. Carro vindo do gás. Cadê esse carro? Dropando onde, gorila? Na minha frente aqui, ó. Marquei. Tô vendo. Meu Deus, tá mentira esse, cara. Puta aqui, Milton. Caralho, os caras aqui em cima aqui, no bro. Vamos ver comigo o que, irmão? Vem cá, rapidinho. Vamos aí, vou matar um cara aqui. Tá com o gorila. Não, ajuda, bro. Morri pra ele ainda. Ai, fiz isso que me morreu, né? Pô, meu, velho. Cara, me deu 30, viado. De Rambo na X, viado. Cara, moleque, eu vim. Eu vim modo cabeção, viado. Essa partida não é possível não, viado. Pode ir, gorila. O jogo dele. Pode ir, gorila. Que isso, moleque? É imortal, viado. Coisa boa, mano. Cadê os caras que tu falou, Mayones? Tá tudo assim. Eu deixei de se fuder, só de segurir. Não é o goleiro. Eu tenho muito carinho, muito carinho. Só morri, garoto. Moleque, esse gajo. Ele quer ver luta, dá pro... Ele se matou. Ele se matou, viado. Muito cara aqui, mano. Eu tô maluco. Vai trocar um tirinho aqui? Vai trocar um tirinho aqui, aqui. Decap em dois aí, viado. Que porra é essa? Eu tô mal do cabeção, não é possível, viado. O gorila quer ver luta. Caralho, consegui sair, Mano Max. Ai, viado. Eu não vi esse cara da esquerda, ô, mano. Mordei outro aqui. Caralho, viado. Eu ia dar certo. Eu vou tomar no escudo de capa. Eu nunca ia ter que ir para matar ele. É sério, que isso, chat. Quadzinho, mané. Esse cara aí, chat. É isso ou não? Agachado ele, eu acho. De nada. Viu, viado. É, uns quadzinhos. Uns quadzinhos juntinho, Mano Max. Cadê, o gorila? Não, fica tranquilo, Mano Max. A gente confia que tu mata. Ah, era, foda-se. Falta! Ele voltou, cara. Não vai dar uma boa, vai dar para rilar um kitão ainda. Vai dar não, vai dar não. Eu tô tentando. Não vai dar o quê, filho? Deve ter portal lançador alguma coisa, viado. Tá tudo good, viado. Tá direto, tá direto. O cara fica dentro do gás, né? Essa porra. Uma moeda eu consigo, viado. Se eu pegar o portal aí, é boa. Que ele cara vai ter. Viado. Tem lojinha aí, dá para abrir ou, Mano? Tá aí. Não vai, é óbvio que não vai. É óbvio que não vai, velho. Esse portal é muito bugado, cara. Meu Deus, cara. Que isso, velho? Fica suave, lourinha. Que hora? Mas para que hora? Às 15h17. Tchau.